É isso aí rapaziada, deixa o seu vídeo, segue like nesse vídeo, compartilha com o amigo, compartilha com a família Deixa os comentários positivos, ativa o sininho que é o mais importante Beleza? Deixa os comentários positivos que depois eu vou lendo e responder, ok? É isso aí meus amigos, estamos aqui no estádio do Berahil, na cidade de Porto Alegre Na região do Rio Grande do Sul A chegada dos jogadores do Internacional A entrada dos jogadores do Internacional e também do Corinthians A torcida do Internacional fazendo a tua festa Aí você está vendo o Dalissandro com a camisa 10, é o capitão de hoje A pita e a bola rola E a bem de lateral do Luminense É outro lateral, o Fagre já está ligado O Noel, o tia é bem tranquilo Ele já pegou a bola E a Gustavo tentando fazer um toque na frente, goleirão, dá um chute na frente Quase já se perdeu ali Cássio e tira, 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 tira Tira, rapaz O Cássio se não fica ligado Já era gol Cássio defendeu Cássio defendeu, bate do Dalila Velar O Manuel tenta atirar E bate E chega no carrinho O Manuel É esse canteio É esse canteio para o Internacional Um toque de cabeça Cássio E a defesa do goleiro Já vai o Pedrinho Opa O que que foi, juiz? O jogador do Luminense Achou que não foi fata, não foi fata não Aí chegou o Dalessandre Já pediu desculpas O juizão foi lá resolver Vamos ver o que aconteceu Chegou o Pedrinho Ah, tirou Ele tocou o patrão Só que ele viu O juiz manejando Vai o Clemson Falta curta O trempinho E é o no contra E gol Gol É do Corinthians Amiro Camisão 28 Uma volta Que o Dalessandre Fez Ciro Do Pedrinho O Clemson Recruzamento Do Inter Bateu Do Inter Ele tentou tirar Só que o governo Botou na frente Tipo o Rabir É só o Rabir Fazer Ele fez Um para o Corinthians Zero para o Internacional Um para o Internacional Saiu na frente Caiu o jogador Que só foi o gol Acabou a sua oportunidade Ele marca o marco Mais de 23 Lançamento Lançamento Pão alto Boa, chegada do Clemson Chega, colocou o Pedrinho Com o Gustavo O Gustavo Vai levando o cantinho Volta para trás Eu já passei errado O Gustavo Não gostou não O dia começa Volta aqui atrás Bola na frente Dalessandre Bola na frente Voltou para ele Hoje é tentando Fazer uma coisa diferente Opa Falta em cima do Gustavo Do Ramiro Ali atrás Dalessandro Chegou de novo Dalessandro Dalessandro Está pedindo Para tomar cartão barato Toma o Jato Com o Gustavo Tira bem Alf Com o Jato Tocou Bem Gustavo Bate Bate em cima Com o Pedrinho Cruzavê No toque de cabeça Para fora Chegou Chegando O time do Corinthians Com o Gustavo O Gustavo Bate Bate No jogo Do Internacional Pedido Fazer com o D.V. Achou Passou Raspando Do outro lado Está chegando Em 30 minutos É o primeiro tempo Estamos na metade Do primeiro tempo Onde ele começa Colão na frente O luminense Falha Falta O Gustavo Tocou Para trás Foi inteligente E veio Ao invés De ele fazer O cruzamento Gustavo Com o Gustavo Culeiço Volta No Gustavo Começa Aqui atrás Opa Outra falta Não está listando Opa Cartão amarelo Para o Wendel E jogador do Corinthians Temos o Wendel Temos o Edilson Dois jogadores Doitmão E o Paulo Guerreiro Também Que está no banco De reservas Cartão amarelo Para o Wendel Gustavo Cabeça Para fora Golheirão Só seguiu É que hoje Ele sai igual Do Gustavo Caso Tenta cabecear Para trás Volta Falta em cima Cássio pegou Ramílio Falta em cima Do Pedrinho O Juizão O Juizão Está pedindo Calma É outro Cartão amarelo Ai 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 O Juizão Vai começar Aquele show Dos cartões Amarelo Cartão Para o Wendel Cartão Amarelo Para o Wendel Modelo Lá vai o Culeiço Gol Atrave Gustavo Achou Atrave Para assustar o goleiro Do Inter O Juizão O Juizão É o Cuidado mas isso já acabou, não precisa falar mais, final do primeiro tempo, 1 para o Corinthians, 0 para o Inter, 0 para o Internacional, o Ramiro fez gol aos 17 minutos. É isso aí, rapaziada, vou mostrar os melhores momentos, depois eu vou mostrar, eu vou mostrar estatísticas do jogo, depois eu vou mostrar os melhores momentos. Então vamos lá, então, pós de bola para o Corinthians, 46 para o Inter, Chutes 3 a gol 3, Chutes 5 a gol 2, faltas 4, Inter 2, quer dizer, faltas 4, faltas 4 para o Inter, 2 para o Corinthians, e vejo impedimentos 0 a 0, escanteios 1 a 0, e converte faltas 4 para o Corinthians, 2 para o Inter, passes 65, realizados 51, passes 54, 43 realizados. Cruzamentos, empates de 2 a 2, e interpretações 9 a 6, desarmes 3 a 2, e defesa 2 a 0. É isso aí, o Ramiro fez gol aos 17 minutos, aos 37 minutos, o Ender tomou o cartão amarelo, e o Rodrigo Mudeiro tomou o cartão amarelo, com 44 minutos, logo nos acréscimos. O maior ataque foi do Corinthians com 72, e o Internacional com 43. O Desabe, o Corinthians ganhou de 3 a 2. Agora a gente vai mostrar os melhores momentos, depois a gente vai ver o clã de jogo. Aos 9 minutos, Ediço, saque na frente dele, Cássio defendeu. Aos 10 minutos, o Rodrigo Mudeiro, e o Cássio defendeu. Aos 17 minutos do cruzamento, o Winter bate nele, bateu o Mudeiro, o Mudeiro defendeu, deu pra frente, vê se outro exagreiro tentou atirar, mas não aconteceu. Aí ó, bate do goleiro, o goleiro defende bem do lado, e o Ramiro tá lá, ficou esperado e fez o gol. Aos 30 minutos, não tá lá no meio, o Cássio e o Gustago bate, depois disso, o Wendel tomou o cartão amarelo. Gustavo quase pegou de cabeça. O Dream Mudeiro tomou o cartão amarelo. Aos 44 minutos, o Gustavo achou a trave e bateu bem em cima. Aí já, rapaziada, agora a gente vai ver, vamos ver quem tá bom, quem não tá bom. No banco de reservas, aqui nós temos o Judson, temos o Bateu, o Itávio, temos o Regis, temos o Gabriel. Bom, o Gabriel eu posso colocar no lugar do Ramiro, posso colocar no lugar do Ramiro, e também eu posso tirar o Regis, no lugar do Jato, aí o Pedrinho sai e eu coloco o Matheus. Se o Gustavo não jogar muito bem, então o Jato só vai ter que jogar lá na frente. Tá pensando nisso, mas... Eu vou deixar, se o Corinthians demorar muito pra substituir, eu já mexo. Aí temos o Wendel, temos o Edilson, temos o Danilo Fernandes, temos o Luca, temos o Paulo Guerreiro, cinco jogadores do Internacional, que já jogou no Corinthians. É, rapaziada. Não faz o futebol, né? Joga com os jogadores, joga com os melhores jogadores, aí vai lá o time e joga para os outros clubes. Aí o torcedor fica triste. Então vamos lá então do primeiro tênis, já já que a gente vai mexer no segundo. Aí, ó, já entrou o Luca. Goberta o segundo tempo pra você. O cara daqui atrás. O Jato, off. Conheço, já vai achando. Tocou pra trás, Danilo Avelado. Toca de cabeça, atira, volta. Pra trás, bate no Inter de assinar. Quase que o time do Corinthians faz o gol. O Manuel fez a falta bem. O cara ganhou no carrinho, não adianta reclamar. Baterão do Corinthians, já foi cobrado. O Manuel, Jadson, Alpi, o Corinthians está na frente, mas não pode se dar ao luxo que cometeu. A batida! O Crenson achou o Ralf. Olha lá. O Crenson foi levando, foi levando. Aí eu pensei, eu acho que o Bertil boteu errado. Eu cruzei bem devagarzinho. Vejo o Ralf. Vai ter que levar um pouquinho mais o goleiro do Ida. Firmalinho na defesa. Esse que até já chegou com 60, 56 minutos, quase 60 minutos. Daqui a pouco eu mexo. Acho que eu vou, já vou até mexer. Acho que eu vou colocar o Gabriel. O Reis. Não, o Reis diminui. Eu vou colocar o Gabriel. Vamos lá, vai o Jadson, Gustavo. Cruzou bonito. Lateral, lateral para o Corinthians. Cruzou, cruzamento. O Jadson tira o Interlacional. 1x0 aí. O Corinthians precisa fazer logo o gol. Vamos aí, Pedrinho. E o Crenson não está conseguindo acompanhar não, hein. Eu vou até tirar o Crenson. Olha que vai para trás, Gabriel. Olha que vai vir. Obrigado. Não tem nem para acompanhar de novo. pode ir oi já vai já vai já vai já vai já vai O Chico, velho, Gustavo Toca direito do lado A gente já vai mexer A gente vai mexer duas vezes Gol É do López Internacional Eu falei, faz o gol Faz o gol, mas não Por isso, você observou Olha o que dá Gol do Corinthians Rapaziada, esqueci de soltar Vou mostrar pra vocês O Clayson leva E toca pra trás O Danilo Avelar O Ralph O Ralph tava sozinho Gustavo tava atrás Só ele fazia, ele fez Vai sair no exame Vai sair no exame Vai sair no exame Vai sair no exame Ei, Deus Vai entrar no diabo Entra no patrinho Consegue? Mateus Mateus Tauro 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 Quase que o Mateus Tauro Feito o gol Manuel ganha que ganha Vamos a 91 minutos Fim de jogo Tauro Dois para o Corinthians Um pro Lopes E a torcida do Inter Solta as vai